Fala galera dicas do canal na área eu sou Adilson Melo e hoje eu tô aqui para mostrar mais uma novidade aqui no canal é hoje para falar aqui ó de mais um lançamento da Onil amplificador para violão Onil OCV210X esse cara aqui hoje eu tô aqui para falar todos os detalhes desse amplificador ou como muitos conhece também aí como cubo para violão e não deixando de falar também ó desse magnífico violão aqui de fibra de carbono da marca lava esse aqui é o lava modelo ME e esse aqui pessoal é uma série limitada que foram fabricadas apenas 99 unidades no mundo e 10 unidades foram trazidas para o Brasil e uma delas você encontra aqui ó vou deixar aqui o link na descrição do vídeo aqui ó com WhatsApp para você entrar em contato com a loja Betel Center e adquirir o seu beleza pessoal falando aqui do amplificador do cubo para violão da Onil quero que mostrar para vocês os detalhes desse cubo aqui são duas entradas uma entrada é para instrumento no caso para violão violão ou a outra entrada é para microfone aqui é o controle de volume do violão aqui é o efeito liga e desliga o efeito aqui é o controle de volume do microfone legal para você que quer fazer voz e violão para você que toca e canta é legal porque você pode usar o o violão e o microfone junto nessa caixa lembrando que essa caixa tem 50 watts rms de potência falante de 10 polegadas e um Twitter de cristal deixa eu ver se consigo pegar aqui a imagem do Twitter aqui ó o Twitter de cristal aqui e dando continuidade aqui ó efeito no microfone na voz você liga e desliga o efeito o efeito aqui ó aqui ó delay aqui você faz o controle da intensidade aqui do volume do do efeito controle de equalização que ó é três vias né grave médio e o agudo aqui tem uma um reforço um gosto um reforço nas equalizações aqui tem um controle do controle de volume Master legal isso aqui porque se você quiser você não precisa ficar baixando um ou outro você consegue através do Master é abaixar ou aumentar o volume dos do violão e do microfone juntos sem precisar ficar baixando um ou outro aqui ó legal que esse amplificador tem uma entrada entrada auxiliar pessoal entrada auxiliar que aqui você pode entrar aqui com um smartphone tablet com notebook PC aí o que você tiver querendo mandar de música você manda aqui para caixa da Unil que ela toca e tem também saída de fone de ouvido muito importante para você que precisa estudar aí é muito importante importante aqui a chave liga e desliga né acabei de ligar o amplificador tem um detalhezinho aqui ó desenho de um violão né o Onil a ele é um creme misturado com marrom assim um corino um marrom muito bonito muito bonito o amplificador e a Unil tem outros modelos inclusive aí no meu canal tem um modelo que é o OCV 312 que é com falante de 12 polegadas é o de 12 ele é 80 watts RMS e esse aqui de 10 polegadas ele é 50 watts RMS assim parece falando assim parece pouco mas você tocando ou cantando você vai ver que a potência é legal e o outro detalhe importante detalhe legal também é o formato dele formato em monitor você pode usar ele nesse formato em monitor assim ó ele fica um pouco virado já para o músico que isso é bom para ouvir até melhor como que tá o volume do seu instrumento da sua voz e você pode usar ele no formato normal também pode ver que tem uns pezinhos aqui ó então você pode usar no formato também tradicional mostrando aqui atrás mostrando aqui atrás o painel traseiro do amplificador deixa eu virar aqui que eu vou mostrar mostrar é pouca coisa mas a gente tem que mostrar todos os detalhes eu vou voltar ele para a posição normal o OCV 210x aqui ó lembrando aí que a banda rosa de sarom banda 14 bis são endorses aí da da Unil e aqui ó ele tem uma entrada importantes aqui ó aumentada para a fonte para você ligar algum equipamento isso aqui é muito importante cara você pode ligar aqui a fonte do seu pedal da sua pedaleira e aí sem precisar de usar outra tomada aqui é a caixinha porta fusível aqui é a chave onde você vai selecionar a tensão 110 120 ou 220 um amplificador aí que tem um ano de garantia é muito bonito aí eu coloquei na posição tradicional fica assim ou fica como ele estava então aqui do lado tá o novo lava me um violão de fibra de carbono pessoal som é impressionante violão é impressionante então eu vou tá fazendo um teste aqui para vocês aqui ouvirem o som desse amplificador Beleza e aí e aí e aí e aí e aí e aí Música Aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou, deixa aquele like, aquele joia Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal Qualquer coisa pode deixar um comentário com a gente Se você quiser que eu fale a respeito de algum instrumento específico Amplificador ou algo desse tipo aí Deixa nos comentários que a gente corre atrás para tentar conseguir para vocês E outra, quando vocês estiverem vendo o vídeo aí Por favor, não pule os comerciais, não pulem as propagandas Que elas nos ajudam a manter o foco no canal Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu, galera! Obrigado por assistir! Obrigado.